Música Boletim CNX deste dia 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, dia nacional do combate ao alcoolismo. Temperatura máxima prevista de 27 graus, a mínima de 17.9, com umidade relativa do ar de 84%. Índice ultravioleta 9 é muito elevado, fator de proteção solar entre 25 e 50. Ao cair da tarde, o índice ultravioleta cai para 4, é moderado, e o fator de proteção solar entre 6 e 10. Hoje, o tempo nublado, o sol pode fazer rápidas aparições à tarde. Podem ocorrer chuvas no período, a probabilidade de chuva de 60%. Precipitação pluviométrica prevista de 4 milímetros. Amanhã, céu nublado ao longo do dia, chuvas à tarde e à noite. A probabilidade é de 60%. A precipitação pluviométrica em previsão, 3 milímetros. São notícias que estão no Conexão de hoje. Vacinação Covid-19, crianças de 5 a 11 anos estão vacinando nesta sexta-feira no Tigrão. Mortes pela chuva em Petrópolis chegam a 120. Dia do combate ao alcoolismo. Médicos alertam sobre danos à saúde. Relatório da ONU aponta ameaças ao meio ambiente. Essas e outras informações estão no conexãoitajubá.com.br. Vamos ao painel de empregos, a relação de vagas do Sistema Nacional de Empregos, atualizada hoje pela manhã. Anota aí. Caseiro. Eletricista de manutenção industrial, marceneiro, mecânico de motor diesel, montador de móveis de madeira, montador de móveis e artefatos de madeira, serralheiro soldador, serralheiro técnico de manutenção de computadores, vendedor pracista, zelador. Mais informações, 35998608245. Repetindo, 35998608245. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no conexãoitajubá.com.br. Clica lá. Boa sorte. Vamos aos boletins epidemiológicos de Minas e de Itajubá. Cenário em Minas Gerais, atualizado hoje pela manhã. Total de casos confirmados, 3.080.876. Recuperados, 2.833.444. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas, 14.445. Número de óbitos confirmados em todo o estado, nas últimas 24 horas, 129. Esse é o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas, agora pela manhã. Boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, neste dia 17, às 10 horas da noite. Total de casos confirmados no município, 16.809 pacientes positivos em tratamento, 122. 110 em tratamento domiciliar, 12 em tratamento hospitalar. Casos curados, 16.232. Óbitos confirmados, 455 em investigação 1. Leitos ocupados da Unidade Respiratória e Covid, 27. A taxa de ocupação é de 40%. Esse foi o boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, dia 17, nesta quinta-feira, às 10 horas da noite. Informações está em andamento a campanha de coleta de leite que está sendo promovida pelo 4º Batalhão de Engenharia de Combate, em parceria com a Polícia Militar e outros parceiros. Pontos de coleta na Praça Teodomiro Santiago, no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, no 56º Batalhão de Polícia Militar na Vila Apódice e na 262 Companhia de Polícia Militar, na Praça Dolfo Linto. Temos uma notícia muito triste, faleceu, acaba de ir a óbito o último representante, o último herói da Força Expedicionária Brasileira, aqui em Itajubá, capitão José Dias. Faleceu agora às 10 horas e 15 minutos. O comando do Batalhão de Engenharia de Combate pede que o capitão solicita, reza, pedindo a Deus todos que descanse em paz, capitão, e gratidão por tudo. Foi um representante do Brasil na Segunda Grande Guerra. Perdemos, assim, o nosso último herói aqui em Itajubá, que representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nossa solidariedade à família. Esse foi o Boletim CNX de hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira. Tchau. 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 Tchau.